Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo O chão na via, na via, na via, na via Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo O chão na via, na via, na via, na via Vou jogar na tua cara de quadro, sei que tu gosta Posso rebolar de frente, posso rebolar de costas Dançando eu te provoco, quero ver se tu aguenta Sequência de love, love, sequência de descendo Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais